Versão Brasileira, Distrito 23 Invejoso sai do meu pé, sai pra lá Cê só fica no meu pé, querendo copiar Vida é assim, um mano pra invejar Aperta no fininque, nós vai decolar Operação de manhã cedo, o pau meu peco Eles é otário, ele está com medo Dia é dia, nós, sempre no plantão Menor revoltado, de fuzil na mão Já passei muita dificuldade na vida Por isso que eu não desperdiço uma batida Quando comecei foi poucos que acreditou Hoje tá vendo que o avião decolou E do meu lado só o escuro e verdadeiro Minha mesa hoje já tá cheia de parceiro Tranquilidade pra quem desacreditou Hoje tu pode ver de um menos encheio Invejoso sai do meu pé, um sai pra lá Cê só fica no meu pé, querendo copiar Vida é assim, um mano pra invejar Aperta no fininque, não vai decolar Aperta no fininque, não vai decolar Brusa de time com as joias Tá aqui o vulgo nas costas 23 é o elenco Cê vai nem veja a nota Aqui nós tá na moda As Patricinha adora Ela sobe o pistão só pra poder me dar Puxei o bonde dos comentado E os mena não tem fase Puxo o meu fundamento Arriquei a zero mancada Dente de ouro, sorriso caro Só a mulher que traga As Pati mais lindas do requeiro Joga na minha cara Na relíquia nós a vera do moço cantando as peças Traçante tremendo a terra Carro bicho na favela Tenta me pegar se estrape a mente Cuspe te dar merda Invejoso sai do meu pé Um sai pra lá Cê só fica no meu pé Querendo copiar Vida é assim Um mano pra invejar Aperta no fininque Nós vai decolar